Qual é o problema, filha? Papai. Eu tenho uma filha. O quê? O quê? É você? É solteira? Quando eu saí da casa da vovó, eu fui embora com um homem. O pai da sua filha? Não fui outro. Pai, o que pode fazer uma moça sozinha num mundo onde as mulheres não têm oportunidade? Pode procurar o pai. Mas o senhor sempre brigou comigo, praticamente me expulsou de casa. Pai, eu tive essa filha. E o pai da criança? Nunca mais quis saber de mim. Esse é o destino de muitas moças solteiras que cometem um desatino. O responsável as deixa sozinhas, cuidando da criança. Não pensei que seria tão difícil. O mundo é cruel, pai. Embora muita gente se faça de moderna, quando descobre que eu tenho uma filha, a história muda de figura. E mesmo assim, não aprendeu a lição. É sustentada por esse homem aí, esse Rodrigues. E ainda se envolveu num escândalo com um homem casado. Se descobrirem que eu tenho essa filha, eu perco até o emprego. O povo fala, pai, eu nunca mais vou conseguir nada na minha vida. Nenhum casamento, que é o que o senhor tanto deseja. E onde está a criança? Paguei a um casal pra criá-la. Eu não pude ficar com ela. Pai, mas eu sempre gastei o que eu tenho, o que eu não tenho pra sustentar minha filha. Acontece que ultimamente... Ah, diga, diga, o que há? Eu não consegui fazer face às despesas. Atrasei alguns pagamentos. Pai, eu fiz aquele escândalo pra quitar minha dívida. É lamentável. Acontece que o casal quer devolvê-la. Acontece que eu não li a carta onde anunciavam a chegada dela, pai. Ela está prestes a chegar e eu não sei o que fazer. O que é que você pretende, minha filha? Papai, cuida da minha filha pra mim. Eu? Cuidar da sua filha. Ela é sua neta. Pai, me ajuda. Se descobrirem que eu tenho essa filha, eu nunca mais vou conseguir um emprego, pai. Só vai me restar... Não continue. Não continue. Sei muito bem qual é o destino de uma mãe solteira. Não tenho ninguém com quem contar. Só com o senhor. Aqui está a carta com os detalhes da chegada dela. Ela vai vir de trem em uma cidade próxima. Não tinha linha direta pra cá. Qual é o nome da sua filha? Rita. Rita, pai. Tudo bem, minha menina. Eu vou... cuidar da sua Rita. Coisa que não há remédio. Nem tão...